Oi galera, e no vídeo hoje eu vou desenhar o Mordo Momenta de Olho da Aventura. Aqui está o Mordo Momenta de Olho da Aventura, aqui está a matéria que eu vou utilizar, né? E agora aqui, você pega um compasso desse tamanho aqui, ou alguma coisa que é círculo, e vai, e traça. E você vai, e faz o círculo aqui, ou com compasso ou com coisa redonda. E agora eu cobrei com o próprio lápis, porque ficou muito caro, deixei aqui porque vai ser o braço dele. E agora eu vou continuar aqui, hoje eu estou desenhando o Mordo Momenta. O Mordo Momenta de Olho da Aventura, aqui já está ele, para que não ficar o meu. E agora eu faço essa parte aqui. E essa outra parte aqui. O Mordo Momenta. Vamos fazer a fita aqui. Vamos fazer a fita aqui, e agora eu vou fazer a fita também. Essa parte. E agora eu vou fazer a fita também. E aqui, e aqui. E aqui, e aqui, e aqui. E aqui, eu vou fazer a fita também. E aqui, eu vou fazer a fita também. E aqui, e aqui. E aqui, e aqui o outro olho daqui do Mordo Momenta. E aqui, eu vou fazer a fita também. E aqui. E aqui, e aqui, e aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. bem assim aqui e depois faço o padeiro aqui já pegando aqui no final dela desenhar ele deixando bem aqui assim e aqui né também faço aqui a outra perna dele aqui já fiz essa parte aqui também e aqui eu vou fazer essa parte aqui né aqui e aqui e pronto e assim ficou meu mordomomãe muito melhor de aventura para começar a pintar você pode ter que vermelho 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 aqui o mordomãe também é vermelho também é vermelho e isso aqui também é vermelho e agora aqui né para ter que dar para o padeiro aqui padeiro aqui é de azul escuro e agora que eu vou pintar aqui o resto e pronto e assim ficou aqui o meu mordomomenta de hora de aventura e esse foi o vídeo hoje galera se gostou me deixa o like se inscreva no canal e não se inscreve de ativar o sininho das notificações para aprender o canal e até a próxima tchau